Ai ai gente, estava aqui me arrumando, tirando esmalte das unhas, mas aproveita para passar para dar a second English Tips, ou seja, a segunda diquinha de inglês. Na verdade, na primeira eu fui um combo de uma e duas, mas vamos fingir que foi só uma. É uma dica super simples que todo mundo dá, mas que realmente funciona. Ouça muita música em inglês no estilo que você mais gosta, nada vai te fazer criar mais interesse, estou louca sim. De aprender inglês do que através de músicas, tanto pela tradução, porque sim, ao contrário do que os professores de cursinhos falam, não é errado. Tanto pela tradução, quanto pela tua sede de conhecimento, de saber o que você está falando e vontade de cantar, até quem sabe, não tem nada melhor, te garanto. Então é isso, feliz dia dos namorados, bye bye. Happy Valentine's Day here in Brazil. Day, it's just one. Bye bye. Kiss of Growfect. Transcrição e Legendas Pedro Negri